Olá, você que tá no canal do Julimar Silva e também aqui na minha página do Instagram. Olha, volto a falar aqui sobre aquele vereador, sabe aquele vereador que votou contra a escola de tempo integral em Caxias? E também votou contra os precatórios dos professores em Caxias? É, aquele que invadiu a maternidade Carmosina Coutinho pra expor os pacientes. Pois bem, ele subiu a tribuna da Câmara Municipal e citou o meu nome, disse que vai me processar. Seu Julimar me estalcou tentando com uma representação criminal contra ele também, pra respeitar a cara de homem. Que ele falou algumas coisas minhas lá, que ele vai ter que provar na justiça. Mas, quero saber que se ele vai me processar, exatamente por eu ter mostrado que ele exatamente fez algo de errado dentro da maternidade, expôs os pacientes de forma indevida. É por isso? Tudo tranquilo, vamos lá, vamos lá. Temos provas também contra isso. Ou será, se é, pelo seu enriquecimento sem explicação? Porque também lá na maternidade eu questionei a ele sobre isso. E a gente vai ver aqui, como é possível a gente observar, inclusive pela justiça eleitoral, a justiça eleitoral prova claramente como o patrimônio do Daniel Barros cresceu de 2020 pra 2022 de uma forma inexplicável. Inexplicável. Vamos lá. Em 2020, ele declarou, quando se candidatou a vereador, 159.932,84 reais. Declarou pra justiça eleitoral. Mas, dois aninhos depois, de repente o patrimônio dele cresce para 1.167.248,58 reais. Tá lá no TSE. E aí, eu fiz essa pergunta pra ele quando ele estava invadindo a maternidade carmosina Coutinho de forma ilegal e mostrando as pessoas, expondo os pacientes. Eu fiz essa pergunta aqui pra ele, pra ele explicar esse enriquecimento aqui sem causa. Aliás, só pra deixar bem claro aqui também, você sabia que dentro da última declaração que ele fez lá em 2022, tem 645 mil reais em dinheiro, em dinheiro em espécie? Pois bem, vamos ver aí. Eu fiz a pergunta pro vereador. Explique esse enriquecimento sem causa. Vamos ver a resposta dele? Dizem que não há enriquecimento. Todo enriquecimento tem causa, né? É. E aí? Por que que seu patrimônio cresceu de 150 mil pra 1 milhão de reais? Me diga aí. Tá bom. Me diga aí. É isso que eu queria ver. É, hein, vereador? Tá bom. Por que que seu patrimônio cresceu tanto? O senhor, o que tu quer não vou fazer contigo? Tá me provocando, beliscando, tá me batendo aqui, tá tudo filmado. Batendo? Eu tô batendo como? Tá batendo. Tô batendo como? O que você quer não vou fazer? Não, eu só tô mostrando. Eu só tô garantindo que você não minta durante esse processo aqui, né? O que você quer, você não vai querer. Pois é, ficou calado. Exatamente. É por isso também que você vai me processar? Vamos lá, eu vou levar as notas aí do TSE pra saber se você realmente consegue explicar para a justiça esse seu enriquecimento sem causa. É por isso? Muito bem. Olha, o vereador também foi à tribuna dizer que Caxias tinha recebido recursos das deputadas. Olha, você percebe que o discurso está vazio exatamente na hora em que a pessoa já não consegue mais reconhecer nem mesmo as conquistas que o município passa a receber. Ele subiu à tribuna da Câmara de Vereadores para tentar lacrar mais uma vez, só que contra fatos não há argumentos. Ele simplesmente, ao ler os recursos que vieram para Caxias, reconhece o que é exatamente aquilo que todo mundo já esperava para a cidade de Caxias. Que é a presença hoje de uma deputada federal lá na Câmara Federal que hoje envia recursos para a cidade de Caxias. Vamos ver aí. Que embora o dinheiro pontual, os milhões, vereador Lacerda, que é recebido pela saúde do município de Caxias, Caxias, caíram já nove emendas esse ano, emendas milionárias. Caiu uma emenda de comissão no valor de R$ 14.720.015,00. Caiu uma emenda individual, vereador Catulé, de R$ 11.800.000,00. Caiu uma emenda em comissão R$ 330.205,00. Caiu uma emenda individual, R$ 7.135.795,00. Caiu um fundo a fundo do governo do estado do Maranhão, no valor de R$ 200.000,00, para o SAMU. Caiu um fundo a fundo, para a maternidade de Carmozina Coutinho, R$ 4.875.000,00, R$ 4.875.000,00. Para a maternidade de Carmozina Coutinho. A deputada Daniela, para o Hospital Gentil Filho, de R$ 300.000,00. Caiu uma emenda parlamentar da deputada Daniela, R$ 653.000,00. Quem está dizendo isso, pessoal, é o Fundo Nacional de Saúde e o Portal da Transparência do Governo do Estado. Porque o portal é público. Castilha recebeu quase R$ 40.000,00 até maio. Dinheiro esse que veio pontual de emendas da filha do senhor prefeito, eu acho, porque não está dizendo o nome da parlamentar. E agora eu sei que foi a deputada Daniela que mandou para cá, porque está dizendo. Deputada Daniela, para a custeira das ações de assistência à saúde, município de Caxias. Complega-te o filho, R$ 300.000,00 e R$ 975.000,00. Está dizendo aqui no Portal da Transparência do Governo do Estado. Pois bem, vereador. Agora nós temos uma deputada que envia recursos para Caxias. Ah, e vamos falar também dessa outra deputada que você acabou de citar. Deputada Estadual, deputada Daniela. Pois bem, ela também está ajudando a cidade de Caxias. Basta olhar que nesse final de semana começou um mutirão, mutirão de cirurgias, de hérnia e vesícula para desafogar toda a demanda do Complexo Hospitalar Gentil Filho. Parceria aí da deputada Estadual Daniela, da deputada Federal Amanda Gentil e também da deputada Cláudia Coutinho. É preciso que a gente aprenda a reconhecer quando as pessoas trabalham em conjunto em prol da cidade. É preciso que a gente passe a reconhecer quando as pessoas trabalham em prol da cidade. Parece que você não sabe fazer isso. É minha força!